Três poderes que o Kakashi tem, mas que quase nunca usa, mesmo sendo poderes muito fortes. Esta é a coisa interessante que eu falei pra você. Olha este. O primeiro é o Hazengan. Kakashi foi um gênin treinado por Minato Namikaze, e por ter treinado com ele, Kakashi conseguiu dominar o Hazengan. Mas como consome muito chakra, ele raramente usa, diferente de Naruto ele não tem chakra pra dar e vender. O segundo é o Jutsu Multiclones das Sombras. Esse é um Jutsu proibido, que por consumir uma quantidade muito grande de chakra, pode até matar o seu usuário. Essa é uma especialidade do Naruto, mas o Kakashi também consegue usar, apesar de não usar muito por ter pouca reserva de chakra. O terceiro são os portões internos. Kakashi consegue abrir apenas o primeiro portão, o portão da abertura. Ou pelo menos, foi só este que ele demonstrou claramente ter domínio no anime, permitindo um aumento momentâneo de atributos físicos, podendo usar 100% de sua capacidade física. Obrigado por assistir, se gostou do conteúdo deixa um like e já se inscreve no canal. Até a próxima!